Glória a Deus, a paz do Senhor meus irmãos, amém, quem está feliz com Jesus diga graças a Deus, vou tomar seu assento, minha gratidão a Deus por estar aqui nesta igreja, que eu já conhecia, nunca vim aqui, mas já conhecia esta igreja, pastor Claudinei, meu amigo, companheiro do ministério, meu sobrinho, embora ele mais velho que eu, parece, pastor, Rivanaldo, prazer em conhecer, Deus abençoe o ministério, os demais obreiros, os cantores que vêm conosco no carro, Deus abençoe, minha família, minha mãe, minha mãezinha querida, teve coragem de me trazer pra cá, apagou a minha passagem, graças a Deus, Deus abençoe ela, minha irmã Esther, meu irmão Júnior, minha cunhada Marinete, Deus abençoe, e minha sobrinha, que está ali na câmera filmando a irmã Simone Gomes, Deus abençoe essa igreja, que a cada dia o Senhor Deus possa prosperar em nome de Jesus, amém, quantos vieram ouvir a palavra de Deus, digam amém, então eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada, um livro que não mente, né, a inerrante palavra do Senhor, o livro do evangelista, o médico amado Lucas, o companheiro de Paulo, Paulo disse, só Lucas está comigo, Demas me abandonou, amando o presente século, e fui para a Tessalônica, crescente para a Dalmácia, e Tito para a Galáxia, e o vice-versa, Lucas foi o companheiro fiel do apóstolo São Paulo, desculpe meu erro, mas é livro de Marcos, o companheiro de Pedro, né, companheiro de Pedro, livro de Lucas, não, é o livro de Marcos, Marcos capítulo 2, Diga comigo, paralítico de Cafarnaum, Diz assim o texto, no versículo 5, e Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados, pode dizer amém? Meus irmãos, se tem uma coisa que Jesus gosta de fazer, é perdoar, amém? Há uma, há um trono no céu, uma cadeira no céu que está vazia, é a cadeira de juízo, muitos de nós, às vezes, gostamos de sentar lá, né? Sim ou não? Hã? Só tem em Portugal isso, né? Muitos de nós gostamos de sentar nessa cadeira, você, não foi você, né? Jesus não se assentou por enquanto nessa cadeira, hoje ele é o nosso sacerdote, hoje ele é o nosso advogado, aleluia, hoje ele é o nosso amigo, aleluia, você não pode dizer um amém por isso? Amém? Diga assim, Jesus é meu amigo, Jesus é meu amigo, agora, ter um amigo como esse, não precisa nem ter inimigo, né? Porque qualquer inimigo que vier diante de si, a Bíblia diz que vindo ele, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira, então nós temos um amigo fiel, aleluia, João diz assim, se andarmos na luz, como ele na luz está, teremos comunhão, diga comunhão. Observe que as clausas anteriores é andar na luz e comunhão, se você andar na luz e ter comunhão com o seu irmão, o sangue de Jesus Cristo purifica nós de todos os pecados. Há uma frase do meu pastor lá em Portugal, pastor Hudson Silva, ele diz assim, quem não sabe perdoar, não pode pecar. Ó, é sério isso, hein? Tem gente que fala assim, eu não perdoo, pastor, não perdoo, então não pode pecar, viu? Porque se pecar, você está no sal com Jesus. Amém? Deus uniu uma palavra aqui, mas eu pedi ajuda do Espírito Santo. Jesus olhou para eles, revendo a fé deles, aqui está no plural, eram quatro amigos do paralítico. Eu estive, tive a oportunidade de estar nessa cidade de Cafarnaum, no ano de 2010, estivemos ali numa possível casa que Jesus morou, ali na sinagoga, onde ele ministrou, e esta casa aqui é a casa de Jesus, é onde ele morava em Cafarnaum. Então, quando Jesus chegava em sua casa, e as pessoas ficavam sabendo que ele estava em casa, como diz aqui no capítulo 2, Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda, nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhe a palavra. Então, espalhou-se a notícia, Jesus está em casa. Jesus está na sua casa, amém? Amém! Quando Jesus está em casa, alguma coisa acontece, aleluia! E a Bíblia diz que Jesus estava em casa. E a notícia se espalhou, e aí o paralítico de Cafarnaum, que não dá o nome nele, mas nós conhecemos como paralítico de Cafarnaum, tem o paralítico de Bethesda, né? Ele arrumou quatro amigos e levou ele para onde Jesus estava. Então, chegou na casa, mais ou menos assim, os curiosos tentavam ver por cima, quando era mais alto, e os mais baixinhos tentavam enfiar a orelha, assim por baixo da pele, escutar o que é que ele estava falando. Porque a Bíblia diz que Jesus estava pregando a palavra de Deus. Só que quatro entrar no meio de uma multidão era complicado. E ainda com uma maca na mão, paralítico, levado pelos quatro. Então, eles tiveram uma ideia, vamos abrir o telhado, e vamos, até Jesus mesmo não vai brigar conosco, vamos abrir o telhado, e vamos entrar pelo telhado, e vamos tentar fazer com que o mestre veja o paralítico, e cure o paralítico. E a expectativa daqueles quatro amigos, é que eles não voltariam com o paralítico, mas com alguém já curado, sarado, alguém que fosse restabelecido a sua saúde nas pernas. E, de repente, irmãos, uma expectativa muito grande, porque fizeram um barulho, não sei se a telha caiu, e as pessoas olhavam para cima, Jesus continua ministrando, e, de repente, aparece um homem pendurado lá nos panos, e descendo, e a Bíblia diz que quando Jesus viu eles, e viu a fé deles, Jesus falou, tem de bom ânimo, eles pensaram, é hoje que ele vai ser curado. De fato foi, né? Amém? Amém! E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, até aí, ele achou que ia ser curado, não é? Perdoados estão nos teus pecados. É interessante, né? Jesus não estava querendo aparecer para alguns, alguns escribas que estavam presentes, porque a Bíblia diz que eles arrasoavam entre si, dizendo, quem é este que pode perdoar pecado? Ele está blasfemando, porque só Deus pode perdoar pecado, e Jesus conheceu em todas as coisas, porque a Bíblia diz que ele conhece tudo, ele diz assim, Jesus conhece tudo. Jesus conhece tudo. Ele conhece tanto acerca de nós, irmãos, que até os seus trijeitos ele conhece. Há pessoas que você conhece pelo estilo de andar, por exemplo, o irmão Ezequiel, ele anda igual a mim, jogando a perna assim, é o estilo, né? Jesus conhece as nossas esquisitices, né? Aquele que ronca, aquele que não ronca, né? Jesus conhece todas as suas esquisitices, ele conhece de perto. A Bíblia diz assim, que antes que houvesse uma só palavra na sua boca, eis que o Senhor tudo conhece. Diz a Bíblia que ele conhece o seu andar, o seu deitar, o seu levantar. De longe, ele conhece os seus pensamentos. Então, Jesus conhece todas as coisas. Diga assim, Jesus me conhece. Até aquelas reações mais internas que nós temos, aquelas reações que, de vez por outra, você fala, por que que isso me acompanha tanto tempo? E às vezes você é surpreendido por uma reação que você não entende, e fala, meu Deus, eu achei que isso estava liberto, mas é algo que está lá dentro, que precisa ser tirado. Algo que está enclausurado lá dentro, e só Jesus sabe como arrancar isso. Aí vem o escritor aos obreiros, e diz assim, olha, a palavra de Deus ela pode tirar, porque ela é como espada penetrante, ela penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, e as intenções do coração. Então, há coisas que estão dentro de nós, que nem o psicólogo, ou o psiquiatra, se você não abrir o coração, ele não pode descobrir, mas a palavra de Deus, se ela entrar, ela arranca tudo. Amém? Este homem aqui, irmãos, ele, queima a enfermidade, e o texto, uma análise do texto, você percebe que, que a enfermidade era em função, algum pecado que ele tinha, sim ou não? Jesus logo, falou assim, é como Jesus disse, olha, eu vou te curar, eu tenho que te perdoar primeiro, porque há um sentimento de culpa dentro de você, que você nunca vai ser curado. Você sabia que em Portugal, há muitas famílias, famílias destruídas, pessoas doentes fisicamente, por causa de falta de perdão? Pessoas que você logo olha no olho da pessoa, você percebe que há uma amargura lá dentro, há um trauma, os pais, apanho dos filhos, na maior parte das vezes, nós ganhamos uma senhora para Jesus, uma tal de esmeralda, todo mundo dizia que ela era louca, mas não era louca, ela era oprimida, quando Jesus libertou ela, ela pregou no nosso, ela deu uma palavra, no vigilão, no grande vigilão em Lisboa, a mulher falou tão bonito, que ela pôs o povo de pé, e o povo aplaudiu testemunho dela, todo mundo dizia que ela era louca, ela chegou na igreja, com a mão assim, mirrada, nós oramos, e o demônio saiu da mão, a mão dela voltou ao normal, e os netos quebraram os dedos da mão dela, os netos dela faziam coisas com ela absurdas, ela ia tomar banho, eles abriam a porta, e ficavam olhando, gozando dela, zombando dela, tentaram jogar ela pela janela do apartamento, e há muitas pessoas lá, que carregam esse peso, eu conheço pessoas, que querem, bênção na sua vida, mas carregam o fado, que Jesus precisa perdoar primeiro, Jesus fala assim, eu não posso, eu vou parafrasear, Jesus, eu não posso te curar, meu filho, eu tenho que te perdoar para o meu, eu perdoado estão os teus pecados, nós conhecemos outro texto na Bíblia, que Jesus, ele chega, numa festa, que havia em Jerusalém, e a Bíblia diz, que ele passando por Bethesda, ele viu um homem, que há muito tempo sofria, a Bíblia diz que Jesus viu esse homem, Jesus conhecia o estado de sofrimento daquele homem, interessante que ele não manifestou fé, como esse paralítico de Cafarnaum, porque a Bíblia diz que Jesus, vendo a sua fé, disse ao paralítico, tem bom ânimo, e perdoado estão os teus pecados, mas o paralítico de Bethesda, Jesus diz, queres ficar são? Ele nem percebeu que era Jesus, ele diz, Senhor, eu não consigo entrar dentro do tanque, havia lá uma lenda, que em tempo, em tempo, um anjo descia do céu, movimentava as águas, e o primeiro que pulasse dentro do tanque, era curado de qualquer enfermidade, e como ele era paralítico, e não tinha amigos, como o paralítico de Cafarnaum, toda vez que, possivelmente, a Bíblia não disse isso, claro, os teólogos dizem que isso aqui é uma lenda, alguém pulava no tanque, ele ia pular, e entrava outro na frente, ele era muito lento, em função da paralisia na sua perna, e aquele homem devia sofrer muito, e a Bíblia nos diz, irmãos, que logo, quando ele esteve com Jesus, Jesus entendeu, que ele precisava de uma cura, Jesus fala, faz o seguinte meu filho, esquece os amigos, que podem te jogar no tanque, esquece eles, levanta a sua cama, toma ela, coloca ela no seu ombro, e vai na sua casa rapaz, e aquele homem pega a cama, coloca no ombro, e logo aparece um judeu, começa a criticar, hoje é sábado rapaz, você não pode pegar a cama e colocar na cabeça, o sábado lá em Israel, se você entrar nas ruas de Jerusalém, principalmente nas ruas onde mora, os judeus ortodoxos, você pode até apanhar, se você ir fazendo um esforço físico, tem que respeitar, eles guardam o sábado, e eles questionaram, você não pode levar a cama hoje, quem lhe curou, mandou eu levar a cama, e eles perguntaram, quem foi que te curou, não sei, eu não conheço, eu sei que ele me curou, e mandou eu levar a cama, e a Bíblia diz que depois, Jesus o encontrou no templo, e Jesus adverteu, olha rapaz, você já está curado, sim ou não? Sim, então vê se você não pega mais, para que não te aconteça, coisas piores, irmãos, há muitos, que nós conhecemos por aí, aqui no Brasil não deve ter, mas em Portugal tem um bocado, eles querem ser curados, às vezes culpa o pastor, culpa o pregador, culpa todo mundo, há pessoas que saem da igreja, e falam assim, olha, eu saí da igreja, por causa do pastor, eu encontrei uma jovem senhora, numa praça, nós estávamos fazendo um trabalho, de evangelismo, lá em Alverca, 10 quilômetros de Lisboa, e aí, ela viu, nós tocamos o violão, ela chegou assim, e falou assim, eu posso cantar com você? Você pode, eu vi que ela não era crente, a Bíblia diz que, o crente, ele reflete a glória de Deus, você percebeu que ela estava em treva, pode cantar, não tem problema, aí ela cantou, quando nós paramos, o Vina falou assim, olha, sabe uma coisa, eu fui crente 20 anos, eu falei, por que não é mais? Porque eu saí da igreja, mas por quê? Ela falou, a culpa não é minha, é do pastor, eu falei, meu Deus do céu, aí ela começou a falar, que o pastor não sei o quê, não sei o pastor não sei o quê, e na hora que eu fui, ela falou, eu estou com pressa, eu vou embora, irmãos, existe só uma lamentação legal, para o crente, você vê disso? Jesus falou assim, ninguém, as arrebata, com minhas mãos, sim ou não? Ninguém arrebata, você da mão de Jesus, Há pessoas que estão lá fora, não conseguem voltar para a igreja, irmãos, porque, eles se lamentam, lamentações injustas, culpa o pastor, culpa a igreja, culpa todo mundo, mas não é capaz de olhar para si e falar, eu sou culpado, o profeta que escreveu o livro de lamentações, ele nos ensinou a lamentar, é a única lamentação na Bíblia, que você pode fazer e não peca, ele falou assim, de que se culpa, pois o homem vivente? Cada um culpa-se do seu próprio pecado, olha, eu afastei do Senhor, porque eu sou culpado, olha, eu estou sofrendo, eu estou doente, porque eu sou o culpado, eu errei, eu falhei, eu não obedeci, eu não ouvi a voz de Deus, eu não fiz aquilo que Deus mandou eu fazer, eu não obedeci a voz do Espírito Santo,